A party começa agora E até o amanhecer Amor, não te vas embora Dá-me uma noite de prazer Vem ter comigo, come on, let's party, pia Vem ter comigo, go, let's party, wine Diz-me que posso fazer Prepara-te convencer Ela me fazê o que eu sei Girl, you turn me on Quando ela é do seu tempo, parta Não tem novas nada Primeiro movimento, eu meu lado Let's have a good drink You turn me on Just take my hand, let's party all night Let's party all night You turn me on I wanna feel your body tonight Let me touch your body, cause you all you turn me on Yeah, come on Come on Germany, let's go Lucienzo, turn me on, baby Cause you all you turn me on Whoop, 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 go Come on You turn me on, baby Go Alright HD Look情 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Come on, yeah, go, go Yeah, go, 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 go Let me touch your body, because y'all you turn me on Thank you, gentlemen